Agora nós vamos tratar de um assunto, gente, que você mãe, você pai, você pode se identificar com essa história. Porque uma mãe passou por momentos de desespero ao perceber o sumiço da sua filha, de quatro aninhos. Os vizinhos até chegaram a chamar a polícia militar ali pra procurar a menina por quase uma hora. Só que ninguém imaginava que essa criança, ela estava ali, ó, pregando uma peça, trolando a própria mãe. Confere aí. Fala sério, qual mãe imaginaria que a filha de quatro anos fosse se esconder aqui, nesse espaço de 60 centímetros? A pequena Manu confessou que ouviu os gritos da mãe, mas queria pregar uma peça nela. E conseguiu. Era uma atrasagem. Você quis trolar a sua mãe? Sim. A história viralizou na internet. Agora que passou o susto, a situação inusitada virou até motivo de risada entre a família. Mas só a Isabelle sabe o pesadelo que viveu com essa brincadeira de criança, que virou caso de polícia. Tudo começou quando a bisavó de Emanuele estava brincando com a menina na sala. A mulher, então, pediu um minuto pra criança e veio até a cozinha olhar a panela de arroz que estava no fogo. A mãe estava aqui, ó, lavando louça. Quando a bisavó voltou aqui pra sala, a Manu já tinha sumido. E essa porta aqui estava aberta. Não sabia se eu gritava vizinho, se eu saía correndo, se eu procurasse. Comecei a procurar dentro de casa. Familiares, vizinhos e equipe da PM juntos, em busca da menina que sumiu num piscar de olhos. Todos estavam em pânico e acreditavam que ela tivesse sido vítima de um sequestro. Os 50 minutos pareceram durar uma eternidade, mas quando as duas se encontraram... Fiquei com alívio de ter visto ela num lugar tão improvável, né? A mãe ficou tão emocionada que chegou a desmaiar com a filha nos braços. Ela desmaiou aqui. Depois de toda essa confusão que felizmente terminou bem, Manu já sabe até a profissão que quer seguir. Policial. Por quê? Por causa pra ajudar a criança. Entendeu? Entendi. Aí você já vai saber onde as crianças se escondem, né? Sim. Eles escondem no armário. Mas que coisa, hein, gente? Vamos continuar nesse assunto aqui porque nós estamos recebendo a visita da psicóloga Mônica Prado Brás pra tratar desse assunto com a gente. Bom dia, tudo bem com a senhora? Bom dia, Vilcos. Tudo bem? Você sabe que quando nós propusemos ontem esse assunto aqui pro Paraná no ar, teve muita gente na redação falando assim, isso é falta de cinta, é falta de uma palmada. É ou não é? Não, na verdade não, né? A criança nessa idade, dos quatro anos, ela tem o mundo da fantasia muito presente. Então, e às vezes ela entra nesse mundo e faz brincadeiras desse tipo. Agora, o que dá pra fazer, de repente, o adulto controlar um pouco a ansiedade, realmente procurar os recursos antes de se desesperar, né? Então, primeiro, ver o que que tá acontecendo, onde é que realmente essa criança tá, porque às vezes ela tá por ali mesmo, né? Às vezes tá pelo quintal, se colocou em algum lugar, né? Então, acho que isso não é questão de etapa, né? Eu acho que essa história tem muito mais a ver com os pais, com a mãe, propriamente disso, do que com a criança, né? Exatamente, isso que eu ia dizer. Às vezes a criança, ela tem uma necessidade afetiva, ela tá meio carentinha, ou precisa de um pouco mais de atenção, ou é do jeito dela funcionar, ela é uma criança mais alegre, mais espontânea e gosta de fazer esse tipo de brincadeira, né? E nessa fase, como eu disse, eles entram muito na fantasia, às vezes interferido também de algum vídeo, algum desenho, alguma coisa que ela assistiu, algum programa, né? Então, é importante os pais estarem atentos ao que tá acontecendo com essa criança, interagir com ela, ver a hora que ela tá no celular, ou no tablet, ou no computador, vendo o que que ela tá assistindo, né? Porque aí tem esse acompanhamento, é bem importante, né? Porque essa criança sumiu dos olhares da mãe, do pai, e aí de repente, ah, vamos procurar, vamos chamar a polícia. Essa reação que eu achei, parece extrema, né? É, então, é isso que eu disse, às vezes os adultos entram numa ansiedade muito grande, né? Uma preocupação extrema, assim, e esquece de tomar algumas medidas antes, né? E aí fica todo mundo desesperado, acontece, às vezes, infelizmente, a gente vê, né? Crianças desaparecem e tal, mas, né? Dá uma controlada na ansiedade, procurar entender o que que tá acontecendo antes, né? E, enfim... Pra não passar esse carão em rede nacional, pra não passar essa vergonha toda, não é verdade? Exatamente, né? E olhar mais com cuidado pra essa criança, de repente, ela tá precisando de mais atenção, né? Tá certo. Um pouquinho mais de atenção. Doutora, obrigado pela participação da senhora, obrigado pela essa entrevista. Obrigada a vocês. Porque é o tipo de orientação que é importante, a gente sempre pega essas deixas, assim, de reportagem, pra dar essa orientação. Chegamos ao momento extremo? É. Mas é de extremo em extremo que isso tá virando rotina, impressionante, né? Verdade, verdade. Obrigado, doutora, até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigada.